Fala galera, Giovanni aqui pra mais um vídeo e dessa vez esse vídeo lindo, cheiroso, esse vídeo que é bela, mas não é Bela Delfine Esse vídeo é diferente, não é sobre mod, e sim, eu falei esse vídeo várias vezes Não é sobre mod, é sobre uma construção galera, eu decidi que agora vou roubar a profissão de Bob construtor Estarei criando casa também, porque, vou explicar pra vocês Eu quis construir uma casa, viu umas referências na internet, achei legal, vou construir uma casa pros meus inscritos que me amam tanto Ou só estão aqui pelos modpack, eu nunca vou saber Então galera, essa casa é uma casa fofa, uma casa de campo, uma casa simplinha de campo Eu amei a casa, e você pode ver, eu tô fazendo aqui a estrutura da casa Eu vou narrar esse vídeo igual eu fazia com as construções de Hytale, que vai voltar sim, tá? Vou fazer mais construção de Hytale, porque eu sabia que algumas pessoas gostavam, eu gostava Então galera, tô construindo a casa aqui, vai ser uma casa de madeirinha, vai ser uma casa de campo Você pode perceber que a vizinhança é perfeita, é uma vizinhança assim, é uma vizinhança bem boa Não tem barulho, você pode gritar Ó, uma vizinhança linda, a gente tem ali ó, a gente tem ó, os participantes do BBB deludado, que é um zoológico Mas tudo bem galera, então, essa aqui é a estrutura base da casa Ela é uma casa elevada, com dois blocos E você vai fazer um bloco pra cima por causa de uma escada Porque a escada é pra ficar chique, você não precisa de uma escada no Minecraft, você vai fazer uma escada no Minecraft pra ficar chique Tô agora fazendo uns detalhes com a... Essa madeira mais clara, que eu esqueci o nome, é a Birch, se eu não me engano E por que eu tô fazendo? Porque ela dá contraste galera Tô usando três tipos de madeira nessa casa, pra você ver como que a gente é eclético Como a gente é do ramo da ecletiquidade A gente faz a ecletiquidão na casa Fiz o que? Troquei, coloquei três madeiras Botei a Woke, amiga minha Botei a Spruce, amiga minha também Amigona, de faculdade E a Birch, a Birch amiga minha também Vamos lá, continuando agora pra explicação A Birch ela vai compor toda a casa Porque é uma casa, a estrutura dela é de Spruce A casa ela é de Birch, amiga minha de faculdade E o resto, os details, é de Oak Que não é tão amiga minha assim Porque roubou meu livro na faculdade e eu não gosto muito dela Mas de resto é isso, essa é a estrutura da casa Ela vai ter vários detalhes com o bloco de Birch Que é podado, sabe? Que você passa assim na carinha dele Ele é podado Vou explicar pra vocês que eu fiz essa casa tudo nas loucuras Tudo nas loucuras Porque eu faço um negócio, aí eu pulo pra outro Eu tô começando a fazer uma parte do telhado aí Esse telhado eu acho ele muito chique, muito cheiroso Porque os detalhes de borda dele Eu fiz com o que? Olha como que eu sou esperto Mentira, vira internet Eu fiz com Trapdor, mas não é Trapdor É a Spruce Trapdor Que é a Trapdor, tá vendo? A Obelíngua Que é a Trapdor de Spruce Aí eu fiz com esse detalhe Porque fica mais chique, fica mais cheiroso Aqui eu vou colocar uma cerquinha e colocar um negocinho Se você cair dali, você não morre, tá? Você não vai querer suicidar em dois pontinhos de altura, não Você não morre ali, não Mas eu botei aquela cerquinha ali pra ficar chique, né? Tô puxando agora mais a casa Tô crescendo ela, né? Porque a expansão é importante Tô crescendo a casa Muita coisa vai mudar, tá? Porque eu sou meio indeciso Então muita, muita coisa vai mudar Eu falo muito, portanto estarei pegando aqui um copo de água De 10ml Porque é o necessário pra vida humana E tô aqui continuando a narrar pra vocês, galera Tô muito feliz com o crescimento do canal Mesmo que os últimos vídeos estão com um pouquinho de engajamento baixo Porque não é a ver com mod, né? Porque vocês são tarados por mod E eu não posso fazer nada, né? Porque foi o que eu comecei com o canal Mas eu não pretendo trazer só mod, tá? Então por favor, não me odeiem Mas eu gosto de outras coisas além de Minecraft Quero trazer um vídeo de LOL sim pro canal Posso fazer nada porque é o jogo que eu jogo O jogo de Catarina A Catarina é muito legal, muito divertida Ela tá castrando a montanha nos outros Quem não entendeu a referência Um dia vai entender Porque vocês vão ver lá nesse canal também Tô fazendo aqui o primeiro telhado Assim, essa casa tem telhado pra caralho Tem muito telhado nessa casa Muito, muito telhado nessa casa Eu nunca tenho uma telhada com tanto telhado Essa casa tem um telhado só que é de telha Se você tem uma casa de telhado de telha Você sabe como que é uma decepção, uma tristeza Quando tá frio, 50 Menos 50 graus Quando tá calor, 50 graus Nunca, nunca tem um meia-mei Você não consegue ficar dentro de casa Mas tá, continuando aqui com essa casa chique Que essa casa aqui que a gente vê Que a vizinhança é boa Ela é nula, sabe? Ela é bem... Ela é bem simples, sabe? Ela é bem simples A vizinhança é bem fofa E a gente não vai ter empecilhos, né? Tô fazendo os detalhes que eu falei pra vocês Que eu compro a minha palavra Eu coloquei assim, bem aleatório Bem... Ai, maluquinha Bem aleatório Vou colocar... Eu vou mudar umas partes aí Que eu vou fazer uns detalhes de Oak, tá? Oak Oak Vou fazer uns detalhes de Oak E, galera Eu... Já era pra ter falado Mas se inscreve aí no canal Ajuda a gente, por favor É sério Gente, mais de 90% Das pessoas que me assistem Não são inscritas Cara, já era pra eu estar famoso Já era pra eu estar falando com a Anitta Anitta era pra estar aqui dentro de casa Conversando comigo Pra gente fazer parceria Mas não, não tô O que eu posso fazer? Mas é sério, gente Se vocês puderem se inscrever no canal Porque vocês podem, gente Vai demorar dois segundos As porra dos cachorros do meu vizinho Tá o quê? Gritando Nessa casa você não vai ter esse problema Então, baixa essa casa aqui Na descrição Lembrando Você pode achar várias casas parecidas com essa Porque eu me inspirei Gente do céu Meu Deus do céu Os animal tá louco O que que aconteceu? Os animal tá louco aqui Mas eu achei várias casas Parecidas com essa na internet Porque eu me inspirei em várias casas Então É uma casa bem 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 diferente Mas também não é 100% minha Ela tem vários artistas Trabalhados nessa casa Que eu peguei Inspirei na internet Foi uma inspiração E botei aqui no download Pra vocês Então não fala A casa do Giovanni Casa que Giovanni Viu de vários artistas E tentou replicar Do seu jeitinho Diferenciado Que eu fiz do meu jeitinho Mas é Basicamente Essa casa é bonita Sim É uma casa cheirosa Isso não vai ter O problema que eu tive agora Olha que legal Não vai ter cachorro Da vizinha Fazendo isso com você Fazendo isso com você De atrapalhar o seu vídeo Querendo pegar um pouquinho Da atenção que você não tem Mas aqui tá vendo Tô fazendo os detalhes Que eu falei pra vocês Esse já é o segundo andar da casa Aqui eu não imobiliei Tá? Não imobiliei a casa Aí vai dar a criatividade Criatividade de vocês Imobiliar essa casa Tô continuando o telhado aí E aqui Essa parte foi chata Eu cortei Porque eu refiz esse telhado Duas vezes Vocês vão ver daqui a pouco Eu vou ter um corte Um corte bem chique Porque eu tive que refazer Esse telhado Duas vezes Porque eu sou burro E não sei matemática básica Só tenho beleza Mentira Mas ó Não sei realmente matemática básica E eu tive que refazer O telhado duas vezes Esse telhado ali ficou bem chique E aqui foi uma parte complicada Porque eu fiquei inventando Um monte de coisa Pra ficar bonito Ficou feio Aí eu apaguei tudo Uma casa corna Uma casa que joga Free Fire Olha isso Olha isso Dois chifrinhos Tirei Eu tirei gente Tirei Skloi Para a gravação Aí o que aconteceu Arrumei por dentro Botei uns tons cruzinhos Botei uns negocinhos Tico 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 Botei Tá perfeito Aqui vai ficar uma loucura doida Vai ficar uma loucura doida Porque eu tô louco Porque tá muito rápido o vídeo Realmente Porque foi uma hora construindo Porque eu queria deixar Eu queria deixar mais 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 singelo Pra vocês assistirem Aqui eu vou também ter várias ideias Porque eu não tava gostando Aí eu botei um quadro Porque eu falei Ah que legal Um quadro Ficou legal Ficou legal o quadro E Aqui eu botei uma cerquinha Isso aí eu vou arrumar ainda Não vai ficar desse jeito Vai ficar diferente Se eu não me engano Mas demora um pouco Aí ó Vou testar brick Vai dar errado Vou avisar pra vocês Spoiler Tá Vai dar errado isso aí Ficou horrível Horroroso Me fez mal Me fez mal esse brick Tirei o brick correndo Falei Meu Deus do céu O que que é isso Tirei o brick Vou mostrar pra vocês Que ficou ruim pra vocês Falar Mas eu podia ter testado isso Não testei Fiz as janelas do mesmo jeito Fiz uma janela singela Sem vidro Porque aqui é uma casa de campo E você não tem vizinho Pra te roubar Então você não precisa de vidro Uau Sim Engenharia moderna Obrigado Faça engenharia Ih Não mentira Não faço não Tô fazendo aqui a janelinha de trás Que aí eu sou burro mesmo Porque eu coloquei essa varandinha E esqueci de botar flor Olha que cara esperto Então vai ficar a varandinha sem flor Mas vocês podem colocar Tá bom Silvani não vai despermitir Bota Bota a florzinha Eu ia tentar colocar uma lanterna aí Mas não deu certo Também eu sou bem burro E agora É uma parte complicada Uma parte complexa Uma parte complexa Porque isso aí eu mudei Tanta vez Mas tanta vez Que eu não tenho nem mais assunto Pra falar enquanto Que tá acabando meus assuntos Mas eu vou falar umas coisinhas Pra vocês Gente Eu vou falar umas coisinhas Pra vocês Primeiro Tentei instalar o tal do Hatch Que vocês não queriam que eu fizesse O negócio do Hatch Tentei instalar o tal do Hatch O tal do Hatch Crashou meu computador duas vezes Hatch pra quem não sabe É o modo dos ratos Eu vi um monte de review A gente super chique Super cheiroso Que iria trazer pro canal Que iria trazer pro canal Mas gente Eu não consigo instalar aquilo Se você sabe como instalar aquilo Pelo amor de Deus Me ajuda Me ajuda a instalar o tal do Hatch Pra poder fazer o review Pra vocês Porque eu juro pra vocês Eu tentei Eu tentei Eu tentei cara Eu tentei Mas não deu certo Não deu certo O Hatch O Hatch não foi com a minha cara Me chamou de vagabundo De puta E me bateu Ele crashou meu computador Aí eu não consegui instalar o Hatch Mas eu pretendo ainda instalar o Hatch Quem sabe Botar a boquinha Fazer umas coisinhas doidas Assim Instalar o Hatch Mas eu tento Eu vou tentar instalar o Hatch ainda Mas se você souber De um jeito Se você já instalou o Hatch Ah Giovanna Já instalei o Hatch Me fala como você instalou o Hatch Eu queria saber pra vocês O que que vocês querem Que eu traga pro canal E pelo amor de Deus Tava tendo infestação de morcego Nessa casa Tá vendo ó Ó os buracos Olha gente Olha isso Meu Deus do céu Procriou Procriou É muito É muito morcego Gente eles fez Eles fez um trepa Trepa louca aí embaixo Porque veio muito Veio muito Eu fiz lá Acho que o extermínio Que aqui no pacote Você compra a casa Você compra o extermínio também Mas eu queria saber de vocês galera O que que vocês querem ver no canal Realmente Tá vendo Então buracão Enquanto eu tampo esse belo buraco Com muita personalidade Que ele é quadrado Eu quero falar pra vocês O que que vocês querem E por favor Não fala só modpack Eu fico tão Tão triste Quando vocês falam só modpack Porque parece que eu sou Que eu sou Sabe aquelas ferramentas De criar modpack Se eu realmente For realmente criar modpack Eu vou chorar muito Aqui na cama Mas realmente Eu fico muito triste Porque quando vocês Só perdem Só modpack Porque parece que Eu sou só um código Sabe E eu gosto de trazer mais coisas Não só modpack Além de ser cansativo Modpack pra mim É uma coisa que me enjoa Entendeu É como se eu fosse Só uma fonte de downloads Entendeu Mas se vocês tiverem Alguma ideia Que vocês querem Que eu traga Tem muitos modos Que dá pra fazer review O Hatch Eu tô tentando Eu tô tentando Eu sou enrolado Eu sou enrolado Eu fico tacando Construção em vocês Pra poder aliviar Minha atenção Fico Não vou mentir Mas o que acontece Construção é uma coisa Que me deixa feliz E o Hatch É uma coisa que me deixa triste Porque eu quase perdi Esse computador E aí senhor Hatch E aí E aí Como é que fica Marou Mas mano O Hatch É muito legal Muito muito divertido E eu queria falar pra vocês também Que eu queria muito Começar a fazer live Eu não sou uma É complicado Porque aqui em casa Eu não tenho privacidade Eu não sei se vocês Têm privacidade Mas aqui em casa Eu não tenho privacidade Nenhuma Nenhuma Meu quarto é um corredor Então é aquela situação Eu vou fazer live Vou gritar igual uma gazela Aí o que que eu vou ser Vou ser xingado Vou perder herança Que eu não tenho Que a minha herança É boleto né Provavelmente Mas o que acontece Vai acontecer isso Vou perder herança de boleto Vou perder boleto pra pagar Olha que legal Então tipo Eu não sei Eu não sei se eu faço live Porque eu não tenho webcam também Mas a webcam É uma coisa que a gente pode resolver A esquina tá aí pra isso Mas eu vou ter Vou pensar nas possibilidades O que você achou da ideia Vai ser live de LOL Provavelmente tá Quero mostrar minhas habilidades Pra vocês Porque eu e Giamago Irmãos A gente joga igual É idêntico Mesmo pessoa Se eu passar assim Giamago é um moleque Que joga bem Mas tá Continuando Tô terminando aqui a casa Tô terminando Ai graças a Deus mano E vou colocar uma iluminação Porque aqui O serviço é completo Illuminations Botei a escada E aqui meninas Meninas e meninos e meninas Que me cagam E cavalos, unicórnios, famílios Isso aqui ficou muito chique Vocês vão ver depois E Vou colocar agora o que? O paisagismo O paisagismo Porque é uma casa que se preze Tem seu paisagismo E eu Como que eu sou formado Em arquitetura Marinecraft Tchukizana Fiz esse negócio horrível Eu desci o soco nisso aí Porque ficou horrível Horroroso Ficou horroroso Mas eu fiz um paisagismo Legal na casa Porque você pode ver na intro Mas é aquela situação Você quer colocar essa casa No seu mundo? Ou você coloca Com um wordedit Ou você replica Essa casa Como você vai replicar Essa casa, Giovanni? Vou explicar pra vocês Vocês pegam a casa E tenta copiar uma Igual no seu mundo Ou Melhor Olha que legal Se vocês fizeram esse vídeo Ficar muito 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 Bom Se tiver vários engajamentos Várias gente se inscrevendo Olha que legal E falar Ai, quero um tutorial Se tiver vários comentários Ai, quero Mas vários comentários Não é um, dois comentários Porque eu vou ficar triste Aí Se tiver vários comentários Eu faço um tutorial Nessa casa Não tem problema Vai ser um vídeo enorme Mas eu faço Ai, você replica Essa casa Na casa de vocês E ficou assim Vou chamá-la de Joana E essa é a casa, galera Espero que vocês tenham gostado Tô fazendo um turnaround Pra vocês verem Ela é inteira E Baixem no download Na descrição Tem uma de blog A de Mas tem um tutorial Na descrição também Como passa ele Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Não se esquece Se inscrever aqui no canal Dá um like Comentar o que você achou E É isso Comenta o que você achou Dá um like Se inscreve aí Me ajuda a gente a crescer E galera Falou Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau